Eu sou Maria Inês Amarante, doutora em comunicação e semiótica, professora e pesquisadora em rádio e comunicação comunitária na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, o NILA. Dia do professor, dia dos pais, dia das mães, dia da criança, há dias para tudo, só não há dia especial para fake news, notícias falsas a gente recebe todos os dias e hoje com as redes sociais que temos para nos beneficiar, é bem fácil replicar notícias falsas, temos que tomar muito cuidado nessa guerra digital armada de modo hegemônico, mentiras, boatos, notícias falsas sempre existiram, mas é algo perigoso, deseducativo e pode acabar prejudicando as pessoas, tanto na sua vida pessoal como na vida social, coletiva. No caso, por exemplo, de lugares onde existe um projeto político autoritário, pode-se usar notícias falsas como estratagema para criar uma imagem que não corresponde à verdadeira. Devemos tomar muito cuidado, pois informação é poder e é também um direito humano. Como tentar combater fake news? Não dá para combater. Somos muito impotentes para combater o que é potencializado pelas redes sociais. O importante é não replicar, é tentar trazer o que é cilada para o nosso campo, como dizem os especialistas. Eu, pessoalmente, verifico a fonte. Nós temos listas de fontes seguras publicadas e há fontes sérias e seguras. Busco fontes alternativas também de comunicadores comprometidos com a verdade. Até o que eu recebo dos amigos, eu verifico. Não é porque vem de pessoas amigas que não corremos o risco de estar diante de uma notícia falsa e replicar. Eu fiscalizo. Essa é outra saída. Há professores, pesquisadores muito dedicados que criaram verdadeiros mecanismos de combate às mentiras, às notícias falsas, aplicativos que estão ao alcance de qualquer pessoa para consulta, denúncia de conteúdos abusivos ou mentirosos que são divulgados por qualquer meio de comunicação. Isso permite uma participação mais ativa da sociedade. A eles, eu rendo meu tributo. Eu agradeço. Essa é uma luta da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo contra a proliferação da desinformação pelas fake news.